Essa menina decidiu jogar fora seu bolo de aniversário porque não gostava de comemorar aquela data, pois trazia lembranças ruins. Porém, sua mãe tinha um presente especial que mudaria sua vida para sempre. Ele deu a ela um gato, o que deixou a menina muito feliz. Embora faltasse uma pata traseira ao gato, a menina ficou profundamente emocionada, pois também era deficiente e entendeu o que isso significava. Ela decidiu cuidar do gato com amor, e isso a fez começar a valorizar seu aniversário. O gato havia transformado sua maneira de ver as coisas. Não pule! Espere um pouco! Vejo que você tem tempo para ver dancinhas e outras coisas vazias, mas você teria um só minuto para me ouvir? Muitos me deixaram, mas você ficou, e isso me alegra muito. Quero ter um tempo com você. Você poderia me dar um pouco de seu tempo? Quero te dar um grande milagre que vai mudar a sua vida, mas preciso que escute o que tenho a dizer. Meu nome é Jesus Cristo, sou o seu Salvador, mas parece que você não liga para mim. Tenho cuidado de você sempre, desde que nasceu. Abençoei você e te livrei de tantos perigos que poderiam ter mudado toda a sua vida. Nunca te deixei e nunca te deixarei. Meu filho, minha filha, você pode fazer uma coisa para mim? Compartilhe esta mensagem com o maior número de pessoas que puder. Por favor, tente fazer isso antes da meia-noite. Se fizer, prometo te abençoar ainda mais do que já faço e realizar o que você mais quer. Portanto, compartilhe com o maior número de pessoas que puder e eu serei eternamente grato. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Que Deus te abençoe.